Não leve objetos de valores para a prova. Por quê? Se você vai viajar, se você está viajando para fazer a prova, o que acontece muitas vezes é que a pessoa já sai com a sua bolsa, com a sua malinha do hotel para o local da prova. E aí vai deixar a sua mochila, sua bolsa ou sua mala ali na frente separada de você, porque você não pode ficar com aquela mão de tranqueira ao redor de você durante a prova. Então tudo isso vai ter que ficar separado. E às vezes pode acontecer alguma confusão de alguém levar uma mala igual a sua, uma mochila igual a sua, trocar. Então evite esse tipo de risco. Evite esse tipo de risco. O que você não precisa fazer? Levar objetos de valores para a prova. Você está viajando ou está saindo para fazer a prova. A prova não vai exigir que você leve joias, que você leve coisas caras, nada disso. Então não leve objetos de muito valor para o dia da prova, menos ainda para o local da prova. Tá bom? Porque isso vai ficar separado de você. E aí você pode ficar preocupado, aí você quer ficar vigiando lá. Você vai ficar olhando se toda vez que alguém sair da prova, você vai ficar lá vigiando. E você tem que estar concentrado na prova, mas está com medo que alguém leve a sua mala embora com o seu notebook, com o seu iPad, com o dinheirão que você levou lá na sua bolsa. Isso pode te causar muita distração também. Se possível, a melhor coisa que você faz é deixar suas coisas no hotel, tudo no hotel, vá para a prova apenas com o seu lanchinho, com o seu documento, e depois acabou a prova, você volta para o hotel e leva as suas coisas embora. Eu sei que muitas vezes não é isso que acontece, porque senão você vai ter que pagar mais uma diária de hotel, e a grande maioria das pessoas efetivamente sai do hotel para fazer a prova, fazendo já o seu check-out. E vai embora para a prova com a mala, com toda a mudança. Mas pensa bem no que você está fazendo. Se de repente aquela prova da sua vida, a prova que vai mudar a chave da sua vida, e você não quer correr o risco de viver nenhum imprevisto, paga a meia diária, pede no hotel para eles fazerem o late check-out, te dá duas horas a mais para você se aprovar de manhã. Fala, vou sair às duas horas da tarde, duas e meia, veja lá se consegue resolver isso, para que você possa voltar para o hotel tranquilo, pegar suas coisas e ir embora. Ok? É simples assim. Não tem nada demais nessas dicas. São dicas simples, pontuais, que têm como finalidade, como objetivo de dar conforto, tranquilidade, segurança e concentração e foco para a hora da sua prova.